E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Boa segunda-feira para vocês. E vamos lá. Eu fiz um vídeo recentemente sobre esse app, Handpeak, que está pagando o equivalente a 2 dólares. São 130 rends, se eu não me engano. Você ganha 100 rends no registro e 30 rends quando coloca o nosso código para garantir as suas moedas, ok? É uma moeda que já está listada, como eu mostrei no CoinMarketCap, entendeu? Esse aí é até o meu código de referido e tal, para você ganhar 30 moedas. Você tem que botar, senão você não ganha. E eu tenho uma notícia muito boa sobre esse app. Eu vou deixar, inclusive, o link desse vídeo. Se você quiser instalar ele, esse vídeo está completo para você aprender como instalar. Mas se eu fosse você, eu não perdi a tempo. E você vai entender por que nesse vídeo agora que eu vou falar para vocês. Também vou falar de um airdrop. Vamos fazer junto mais um airdrop hoje nesse vídeo. O interessante desse app é que ele tem esse sistema de jogos que é praticamente você escolher se a moeda vai subir ou se a moeda vai cair. Então, é como uma pool que você joga. São duas pools todos os dias e você joga e é premiado para aumentar o número de moedas na sua carteira. Esse airdrop você recebe instantaneamente. Mas o que estava acontecendo? Muita gente não estava conseguindo tirar as moedas porque você apertava em withdraw. Ele dava. Primeiro, o limite são 2 mil moedas. O mínimo. Você tem 130 apenas. Segundo, que eles suspenderam o withdraw. E eu vou explicar por que. Ela só estava listada na exchange Coinone que é um exchange que só pode pessoas da Coreia se registrar nela. Consequentemente, outras pessoas tentavam se registrar, não conseguiam e não estava conseguindo mandar suas hands e terminava perdendo em envios equivocados, errados. Então, eles suspenderam. Mas, mas, mas tem uma excelente notícia que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. A Hotbit vai listar a Handi Token dia 4 de fevereiro. Ela já vai estar listada lá na Hotbit. O que provavelmente deve dar uma subida na moeda. Ela atualmente está valendo 9 centavos e ela com certeza vai ter uma boa mudança aí depois que entrar na Hotbit. E por que que para isso é bom para a gente? Eles acabaram de anunciar aqui, ó, no Telegram oficial deles que a Handi será listada dia 4 de fevereiro na Hotbit. E eles deram o melhor aviso aqui. Hoje, a Handi Pique, o It Draw, será liberado a partir de 8 de fevereiro. Já vamos poder retirar as nossas moedas da Handi Pique. Ok? Dia 8 de fevereiro eles já vão voltar a habilitar o It Draw e aí vamos retirar ela para a Hotbit. Eu vou fazer um vídeo mostrando como vocês podem retirar as suas moedas para a Hotbit, todo o processo. Beleza? Mas para isso você primeiro tem que se registrar no aplicativo. Vai ganhar as 100 moedas. Vai botar o nosso código. Vai ganhar 30 moedas mais. E eu vou colocar até melhor. Todo mundo que se registrar pode colocar os seus códigos aí no comentário para que mais pessoas possam trocar os códigos e todo mundo aumentar a sua quantidade de rende para chegar às 2 mil e ter mais possibilidade em retirar essas moedas. Então, é muito importante. De qualquer jeito, eu vou deixar o meu código aí na descrição, mas é muito importante que todos coloquem nos comentários o seu próprio código para poder ter essa multiplicação e todos aumentarem o número de rende e conseguir retirar as suas moedas lá para a Hotbit. Beleza? Então, vamos para agora esse airdrop da Invest e Hold. Vamos fazer. Vou fazer junto com vocês, ok? Esse airdrop. Eles estão prometendo dar 10 moedas com valor equivalente a 14 dólares e 50 centavos. Então, vamos lá. Vamos fazer esse airdrop. Então, depois de você preencher todos os seus dados aí, eles vão enviar um e-mail para o seu registro. Aí você tem que ir lá validar o e-mail, ok? E ele já paga imediatamente, né? Aqui, meu balance, 10, I Hold. E vamos ver se a plataforma dá alguma coisa. Se é airdrop rápido, eles pagam imediatamente. Mas vamos tentar entender. Ainda, com certeza, não se vai poder retirar as moedas porque ela ainda não está listada. Está vendo? Eles não deixam tirar. E, como sempre, o limite de retirada são 25 I Hold e a gente só tem 10 I Hold, ok? Então, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês um detalhe que é muito importante. Existem várias plataformas que fazem airdrops dessa forma com o objetivo de mostrar que a plataforma tem que ter movimento. Porque, se não, como você vai gerar recurso para um projeto que você está fazendo, se você não faz esse... Então, eles colocam esse tipo de pegadinha. Tipo, eu lhe dou 10, mas você só tira se tiver 25. Então, você vai ter que tirar 15. Para isso, qual é a minha estratégia? Eu faço airdrop, eu garanto as minhas moedas, eu venho aqui e salvo, coloco no favoritos, numa pasta que eu criei, que seria verificar esse token depois, para poder ver se realmente ele vai dar resultado ou não. Então, volta e meia, eu volto e verifico se funciona ou não, verifico se tem notícias sobre ele, nas páginas principais de notícias sobre criptomoedas, verifica se ele está listado em algum ou outro exchange, ou seja, eu vou verificando. Afinal de contas, eles estão colocando aqui a venda do token deles para 77 dias. Então, vai demorar. Se esse projeto funciona, se realmente essa plataforma funciona, aí sim, eu vou avisar para vocês, vou fazer um vídeo, vou comprar 15 tokens para sacar os 25. 15 que eu comprei, mais 10 que eu tenho aí do airdrop, beleza? Então, não se aperreie se ele, ah, porque deu 10 e só tira se for 20. Ah, porque deu 50 e só tira se for 100. É uma forma que eles têm de você movimentar o seu dinheiro dentro da plataforma e eles ganharem com algumas taxas, com algumas coisas. Vamos investir logo de cara? Não. Vamos esperar para ver. Se o projeto for bom, não vai ser por causa dos nossos 10 ou dos nossos 50 que eles vão fechar as portas, se a gente não depositar. Então, vamos esperar. Vamos esperar para ver se o negócio funciona, se é uma plataforma que está funcionando bem adiante. É a mesma coisa quando passou com a Uniswap, com a OneInt também. Muita gente não acreditava nesse tipo, um unicórnio, uma coisa, ou o próprio PancakeSwap lá que está na TrustWallet, que fez convênio com a Binance. Muita gente nem acreditava nisso. E hoje são plataformas sólidas, com tokens crescentes e realmente dando muito resultado. Então, vamos fazer e vamos esperar. Bom projeto? A gente mete o dinheiro e saca as nossas moedas. Não é um bom projeto? A gente pisa no freio e espera para ver se ele é um bom projeto. Se ao final de um tempo não prestar, a gente dedicou 2, 3 minutos do nosso tempo, já passou adiante. Isso é quase como... Então, isso é algo rápido e a gente não perde tempo com nada disso. Beleza? Então, é isso. Fiquem ligados aí na Handpick, que vai sair logo a sua listagem. Que vai sair logo a sua listagem aí na Hotbit e o anúncio do Withdraw já liberado dia 8 de fevereiro. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Eu não vou sossegar até você encher o bolso de Satoshi e realmente poder mudar a sua vida nos próximos 5 anos. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.